Esse é um restaurante tradicional da cidade como parador de viajantes. Está há mais de 30 anos neste ponto às margens da rodovia. O gerente Edson Luiz de Oliveira, que trabalha há mais de 20 anos no local, nunca tinha visto um movimento tão baixo. O ano passado já tinha sido bem fraco, mas ainda ele estava vindo um pouquinho. Mas depois, em virtude da pandemia que acabou chegando ali em março, e acabou acontecendo que as fronteiras foram fechando, eles já estavam vindo pouco. A nossa rota já não era tão procurada aqui, já eles já tinham mudado o roteiro deles vir para cá. E devido à pandemia ficou pior. E agora com a fronteira fechada, eles não conseguem vir e o movimento caiu muito para nós aqui. Tanto para nós quanto na rede hoteleira, em Passo Fundo e na região, está sofrendo bastante com isso aí. Com a falta dos hermanos, a baixa foi de 60% no movimento. Para nós agora seria o pico de uma alta temporada. Esse mês de dezembro e janeiro é um período que mais passaria turista junto com os argentinos. Mas devido a essa pandemia, infelizmente, não está acontecendo isso aí. E a gente está sofrendo bastante. Esperamos aí com a chegada da vacina, que há uma expectativa grande aí, que a gente sabe que vai ser um efeito cascata, vai ser devagarinho, não vai ser fácil, né? Porque tem que imunizar todo mundo. Mas enfim, eu acho que com a chegada da vacina, com certeza as coisas vão melhorar. Nos últimos anos, o movimento já vinha abaixo por uma série de motivos. Quem explica? O chefe da 8ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, em Passo Fundo, Rodrigo Calegari. O ano passado já foi abaixo dos outros anos em função da crise econômica, porque passa o país vizinho, né? E esse ano, além dessa crise, tem mais a questão da pandemia e eles estão proibidos, muitas vezes, de retornar ao país. Tem que cumprir a quarentena e aí, muitas vezes, a fronteira está fechada para o retorno deles, então eles nem estão vindo para o Brasil. Para vir para o Brasil é aberta, né? Mas para entrar na Argentina é fechada e eles fecham mesmo para os próprios argentinos. Então, aquele cidadão argentino que veio para cá e ocorreu isso no final do ano, em Natal, aquele cidadão argentino que veio para cá, que tentou retornar para a Argentina agora no início de janeiro, teve imensas dificuldades, por isso esse fluxo hoje é inexistente, eles nem estão vindo mais. Foi um ano em função da questão econômica, agora em função da pandemia, vamos ver, né? Esperar que, ao final de 2021, aí eles possam retornar, que melhore a economia também, porque melhorando para eles, também para os nossos comerciantes, aqui para quem vive desse negócio, o pessoal que recebe eles lá na praia, tenham também esse retorno aí, que as coisas voltem ao normal, né?